Pra você que adora vir às gôndolas, escolher, experimentar, passar no caixa e pagar, você decidiu o lugar certo pra você comprar a Mega Shop. Porque esse autoatendimento é maravilhoso. Eu gosto muito. Ninguém fica te empurrando nada, você vem, escolhe, gostou, levou, não gostou, muito bem, vai embora. Quer ter uma promoção legal pra você agora? Vamos falar desse tênis unissex, é o fit de isso? Rainha fit de perfeito. Preço dele R$ 42,99, Cris, em quatro vezes no cheque agora, sem entrada, R$ 30,60, R$ 90, R$ 120, ou em cinco vezes no cartão de crédito sem juros. Ah, molezinha, vem comigo que tem mais. Aqui você vai encontrar a confecção feminina, masculina, roupa de moda, meia, cueca, tênis de várias marcas, bola pra você praticar o seu esporte, a roupa pra você, os acessórios pra você praticar esporte. E por falar em bola, a gente mostra essa de vôlei aqui, vamos mostrar essa aqui. Quanto é que você tá fazendo, Salsor? R$ 14,99, nas mesmas condições, Cris. Pá, vamos lá, segura aí. Agora a gente vai mostrar aqui, tênis feminino, semana da mulher, você pode aproveitar a promoção que o Megachop faz pra você, é o tênis Juliette. Juliette, fabricação da São Paulo Alpargatas, o preço é a partir de R$ 14,99, que não tem o outro modelo. Isso, olha, várias cores aí pra você usar com leg, com fusor, né, calça de moletom, meia estação, inverno, vem pra cá que você vai adorar. Horário de shopping, no Shopping SP Market. O telefone dessa loja, 247-5811, nós temos loja ainda. Moca, Moca, Osasco e São Mateus. Agora a loja da Moca tem um horário especial. Exato, das 9 da manhã às 21h30, de segunda a sexta. Mais informações, você liga. 247-5811, vem pra cá.